Oi gente! Hoje a gente tá aqui na Fluffy Point, que é uma loja de slime! E a gente pode fazer slime e levar pra casa! Ai, eu tô muito ansiosa, e você, Clara? Eu também, e gente, olha, tem os kits de slime que você pode levar. Hoje é dia de Maria! Oi! Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bom? Tudo! Queria saber um pouquinho como tinha se falando. A oficina? Sim, aham. A duração da oficina é 30 minutos e 40 reais. Ai, meu Deus do céu! Não tem problema! A duração da oficina é 40 minutos e 30 reais. A gente também trabalha com os kits pra fazer com os pais em casa. Ah, muito legal! O kit, esses ingredientes aqui, todos pra fazer uma slime. Ah, esse aqui é um kit, vem a cola... Isso é um kit, exatamente. É isopor isso daqui? O que que é? Isso é isopor, e daí vem sempre um ingrediente surpresa pra enfeitar a slime. Ah, tá. Ou glitter, ou miçanga, ou lantejoula... Ah, que legal! E pra ela fazer aqui, qual é o procedimento? A gente precisa fazer um cadastro do responsável, né? E ele só retira a criança com o papelzinho que ocupou e com o documento com foto do responsável. Ah, então eu vou querer fazer um pra ela. Boa! Aham! Obrigado! Oi, meninas! Sejam bem-vindas! Obrigada! Pode entrar e escolher um lugarzinho que vocês querem. Tem! Pra deixar um monte de vocês aqui. Tá, mas um monte. Ai! Com nada! Com nada! A tia que coloca os ingredientes pra vocês, tá? Tá bom! Então a gente começa com a cola. Nossa, eu tô muito feliz que eu tô aqui no canal. É muito divertido, né? É muito divertido, né? Sério? Olha, a tia tem esses corantes aqui. Acho que eu vou querer... Tem de vários corantes. Quantas outras você quer? É, pode ser... Duas. Duas? Obrigada! De nada! Pra mim também pode ser duas. Pronto, agora você mexe. Vou mexer, Tia Fine. Precisa a tia... Pode mexer. Apertar, Tia. Ficou me roça meio choque. Olha, né? A gente vai rolar. Acho que eu mexi tudo. Eu também, acho que eu mexi tudo e ficou bem bonito o resultado. Olha, agora a tia vai colocar o talco, tá? Tá, tá. Vocês já fizeram alguma vez? Slime de talco? Isso. Só uma vez. E deu certo? Não. Não? Mais ou menos. A gente não sabe o que fazer slime direito. Ah, essa vai ficar bem legal. Pode mexer. O talco faz o que na slime? Qual é a que vocês têm escrito? Ele deixa ela numa consistência muito gostosa. Deixa ela fluffy. Então acho que agora eu vou comer essa panela. Mas essa é o meu talco em casa. Nem todas as minhas que eu tenho. Eu pensei que deixava ela mais durinha, tipo, mais chá. Agora a tia vai colocar o creme, tá? Tá. Ai, eu tô muito feliz. Pode mexer, mamã. O rosto tá bem bonito. Eu gostei. Nossa, tá lindo. Ai, eu tô adorando. Agora vamos ver. Será que vai ficar mais claro com o creme? Não, ele vai ficar da mesma forma que tá. Ó, agora a tia vai começar a colocar a água em ativadora, tá? Essa eu tenho certeza que vai ficar muito boa. Acho que eu prefiro fazer slime aqui, porque as nossas não ficam tão boas, não. E aqui vocês são muito profissionais. E se tia vê como ela tá? Vocês gostam de slime? Adoro slime. Acho que agora a minha já vai pegar o ponto. Depois é hora de... Agora é muito bem. Pra vocês ativarem ela, vocês têm que mexer bastante com a mão, tá? Tem problema suchar a mesa? Não, meu amor. Ela desgruda tudo da mesa no final. Ai, que bom, né, senhora? Ai, meu Deus. Eu vou adorar ficar com esse slime. Eu sempre vou deixar ela guardada, porque as nossas já ingressam. Ai, não, meu Deus. A tia tem o sanda. 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 Meu Deus. Isso, muito bem. Agora a tia vai colocar. Nossa, que lindo. Pode mexer sua slime. É, vai ficar bonito, porque... Ai, meu Deus. Agora a tia vai colocar na sua. Tá ficando ligada. Pode mexer. Tá ficando ligada. Tá ficando muito linda. Tá. Tia tem o sanda. Tia tem o sanda. Nós estamos fazendo nossos slimes na Fluffy Point E eles também tem um Instagram que é Arroba Fluffy Point E eles também tem um site Que vai estar aqui na descrição pra vocês acessarem Gente, vocês querem aprender a fazer slime no ponto certo? Então vem aqui gente, tem 20 lojas no Brasil Ai gente, eu adorei conhecer essa loja Porque a gente não sabia fazer slime com o ponto certo E eu acho que agora vai ter muito vídeo no canal de slime Porque gente, se você quer saber fazer slime no ponto certo Se você não souber, daí você vem aqui pra você aprender Porque a gente aprendeu muito hoje, né Clara? Olha, já viram pegar uma bolha de slime na mão? Eu peguei Eu peguei isso aqui no... Meu Deus, já é hora de buscar as meninas Deixa eu pegar uns papelzinhos aqui Boa tarde, moça, tudo bem? Oi, tudo bem? Vim buscar as pequenas, deram muito trabalho aí? Não, mas sim Não? Pode abrir? Pode sim, não Muito obrigada Tchau 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 Olha, papai Nossa Vocês gostaram? A gente ganhou um kit Nossa, levantou um kit Ah, bacana gente Muito obrigado Obrigada a vocês Votem sempre Até Obrigado, tchau Dá um monte, papai Eu sou muito feliz Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto